E aí, Paulinho japonês deve estar arrancando os cabelos que ele pôs. Olha aí o Tomás, ó, fez grande finta, a bola acabou, sobrando, veio o Bruninho, dominou, bateu, defendeu, Joe! Esse aí é o Vitinho, bola aberta na ala direita, fez a tabela, que grande tabela, olha o Tomás, bateu, chute, defende, João Neto! Pela ala direita, tentou o toque aqui por dentro, acabou tocando errado. Recuperação do Taubaté, Joe, cuidado aí, olha o toque de graça, a bola vai pra fora! Em São Paulo. É o nosso querido André que tá narrando esse jogo, olha o Neto, golaço, gol do Jaraguá! O Sassu sabe de mais, Tomás, toca a bola aqui por dentro de novo pro Tomás, fez a inversão da jogada pro outro lado, que bela bola, olha o chute, a bola pra fora! Pode ver aqui no começo de jogo, de novo. Olha a bola aqui pela ala esquerda, que golaço! Absurdo! Gol! Laço do Leco! Foguinho tava em cima dele, hein? Tocou pro Neto, daí sai coisa boa, eu sei que é o óbvio. Olha o Foguinho, contra-ataque, saiu goleirão, bateu, defende, João Neto! Fernando, pro Tomás, abertura aqui pela ala direita, olha o Foguinho, bateu! Gol! Vem aqui pela ala esquerda, olha o toque no fundo de quadro, olha o Eka! Gol! Do Jaraguá! Toque aqui por dentro, chega bem o Neto pra recuar para o goleirão, Thiago deu de graça! Gol! Do Taubaté! Bem fininho, parecia com o Pirulito mesmo. Thiago! Gol! Do Jaraguá! Do Jaraguá! Que coisa! Falta para a equipe do Jaraguá! Vai o Neto, toque de calcaiara, olha o chute! Gol! Do Jaraguá! Vale o grau! Do Jaraguá! Do Jaraguá! Que coisa!